Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui. Vamos aqui começar com a Samanta, que é quem conhece muito na área de games, de educação e gamificação, né? São coisas diferentes, mas as pessoas confundem, mas ela consegue separar muito bem e explicar de uma forma muito... muito prática e todo mundo, mesmo quem não é da área de jogos, vai conseguir entender. Então, vou passar a bola para você, Samanta. Eu sou a Clébia, faço parte da Organização de Desenvolvedores de Jogos daqui do Rio Grande do Norte, o Pong. E aí vocês também sigam a gente nas redes sociais, é PongRN. E aí lá a Samanta faz parte da nossa comunidade. Obrigada por aceitar o convite, Samanta. O palco é seu. Obrigada, Clébia. Obrigada pelo convite, pessoal. Boa tarde. Está aqui um pouco nervosa, né? Estou muito de estar falando isso na frente da galera. Mas a gente trouxe um tema que é muito legal. Acho que desde manhã, quem está por aqui, desde manhã a gente está fazendo... Hoje está quase tudo voltado para jogos educacionais, né? Está sendo bem legal. A gente já falou sobre a arte, como a arte influencia nos jogos educacionais. Falou sobre a pedagogia, a importância da pedagogia nos jogos. E agora a gente vai falar um pouco mais tecnicamente, digamos assim. Vamos tentar desdobrar isso para vocês sobre o desenvolvimento de jogos educacionais digitais. A gente vai ver que não tem muita diferença dos jogos digitais para os jogos educacionais digitais. A diferença vai estar no nosso objetivo. Então eu vou começar aqui fazendo uma breve introdução. Eu sou a Samanta, eu sou mestre de inovação em tecnologias educacionais. Trabalho com jogos já há três anos. Estou aqui com a GameMad. Sou apaixonada por jogos, educação e gamificação. E aí a gente vai se apresentando e vai conhecendo um pouco mais um sobre o outro agora ao longo dessa palestra. A gente vai passar hoje um pouco sobre o geral de jogos, sobre o desenvolvimento, sobre os elementos que são essenciais à produção de um jogo educacional. Depois a gente vai dar uma resumida, abrir para dúvidas. Mas fiquem à vontade se alguém tiver uma questão, uma dúvida. Vamos deixar isso mais dinâmico. Levanta a mão, a gente conversa aí no meio da palestra. Vou falar um pouco depois do contato aqui para vocês para a gente continuar a nossa conversa. Acho que quem estiver aqui deve ser um entusiasta de jogos. Quem aqui já utiliza ou utilizou jogos? Muito bem. Acho que todo mundo já utiliza ou utilizou jogos. Mas alguém já utilizou jogos educacionais que tem esse objetivo, gênero? E aí para vocês, a experiência foi bacana, foi mais ou menos? Eita! Mas daqui a pouco a gente chega aí nessa experiência. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre por que que normalmente o pessoal tende a gostar mais dos jogos de entretenimento que os jogos educacionais. Como é que a gente pode mudar essa realidade aí? A gente tem que a indústria de jogos é uma das indústrias que cresce. Ah! Estou me escutando? Já está maior do que a indústria do cinema e da música. Só no Brasil, a última pergunta. Continuamos, Renata, de onde paramos. Na última pesquisa da Game Brasil, a gente teve que 3 em cada 4 brasileiros jogam em alguma plataforma. Então a gente vê um número de jogadores crescendo. Tanto em crianças, quanto jovens, quanto adultos estão jogando, independente de gênero, independente de classe social, independente de faixa etária. Agora voltou aqui. Então os jogos já estão no cotidiano. Quem lida com crianças sabe que a sua criança provavelmente já jogou um desses jogos aqui. É o Roblox, é o Minecraft, é o Istanbul Guys. Mas está aí na mãozinha ali no celular. Então a gente sabe que essa é uma tecnologia que está chamando a atenção da nova geração. As crianças tendem a querer jogar, principalmente com a questão do mobile que vem crescendo. Então como é que a gente pode levar isso para o jogo educacional? Todos os jogos, seja jogador, entretenimento, seja de qualquer gênero, Free Fire, Counter Strike, League of Legends. Todos eles ensinam alguma coisa. A gente só não consegue perceber como jogador. E aí se torna o papel do professor chegar lá e mostrar isso para eles. Então a gente consegue desenvolver habilidades, valores. A gente vê muitas histórias, experiência da galera que aprendeu inglês através dos jogos. Conseguiu assimilar outra língua, conversar com outras pessoas. Então isso é muito importante que a gente saiba que o jogo consegue ensinar. Mas aí os jogos educacionais, eles são aqueles que a gente tem um objetivo de ensino. A gente pensa nele com um objetivo pedagógico. A gente pensa em quais habilidades a gente quer ensinar, quais valores, quais atitudes. Diferente do jogo comercial que acaba sendo, a gente pensa mais na diversão, no fator diversão. Mas a gente tem que ver uma forma de alinhar isso. Alô, alô. Voltou aqui. Tá, acho que eu estou clicando em alguma coisa aqui. Vai dar certo. Alguém aqui já viu esse conceito de estado de flow, estado de fluxo? Ah, conhece. Olha aí. O estado de fluxo, nada mais é quando a gente está muito concentrado. Você não precisa estar concentrado numa tarefa, numa série, num jogo, num filme. E você esquece que as horas estão passando. Esse é o estado de fluxo. E os jogos, eles são especialistas em trabalhar esses elementos que promovem o flow, esse fluxo. Então, a gente tem que pensar e levar essa estratégia para esses outros objetivos, que seriam com jogos educacionais. E por que os jogos educacionais são considerados chatos? Eu acho que a gente consegue... Quando a gente compara os jogos normalmente ditos educacionais, eles acabam pecando nesse quesito de diversão. A gente tem os jogos comerciais, as crianças já estão lá. Tem fator replay, personagem, narrativa. E quando a gente chega... Não vou falar 100% dos jogos educacionais. Tem alguns que ainda conseguem trabalhar de forma divertida. Mas, na maioria, são jogos chatos. São atividades gamificadas. Nada mais são do que atividade didática do livro no meio digital. Isso não engaja a criança, isso não engaja o adolescente, não engaja o aluno de forma geral. A gente tem a diversão nos jogos comerciais, que é pensado para ser divertido. A gente utiliza elementos de psicologia, que a gente vai falar daqui a pouco. De design, essa questão mesmo de como você lida com a emoção. Porque os jogos nada mais são do que lidando com a emoção. De que ele está ali, lidando com seus sentimentos, através da arte, através do som, através da narrativa. E aí, há esse desequilíbrio nos jogos educacionais digitais. Normalmente, quando a gente vai desenvolver um jogo, a gente acaba não levando um processo de desenvolvimento bem delimitado. E o jogo acaba entrando nesse desequilíbrio entre a diversão e a educação. Ou o jogo puxa muito para o lado pedagógico e acaba sendo chato. Ou o jogo puxa muito para o lado de diversão e acaba não educando da forma correta. E como é que a gente vê, que estrutura a gente pode ver para fazer o desenvolvimento de jogos? Coloquei uma barra educacionais digitais. Porque não tem muita diferença, gente. O jogo educacional digital é um jogo. E ele precisa ser desenvolvido sendo pensado dessa forma. Não adianta a gente querer pensar que o jogo educacional é diferente de um jogo comercial. Um jogo que a gente chama de puro entretenimento. Porque o que a gente vai ter é essa delimitação dos objetivos que a gente quer trabalhar. E como a gente pode aplicar os fatores educacionais de uma forma interessante. Uma forma que siga ali o fluxo interessante, o percurso interessante, que vai demonstrando essas habilidades, os objetivos pedagógicos para o aluno. O desenvolvimento de jogos, ou jogos educacionais digitais, ele vai seguir essas quatro etapas, que é o que a gente usa também lá na empresa. Existem algumas subetapas aí, que podem ser que a gente acaba também utilizando. Mas no âmbito geral, esse é até o jornal de produção de jogos, de gender, ela passa, todas as produções de jogos, vai passar por essas quatro etapas. A pré-produção, a produção, testes e a pós-produção. E o que é isso aqui no processo de desenvolvimento? Na pré-produção, é onde, como o nome já diz, a gente vai, antes de iniciar a produção, a implementação do jogo, a gente vai definir o que vai ser esse jogo, o conceito do jogo, quais personagens podem estar, quais objetivos pedagógicos que vão trabalhar, habilidades, valores. Tudo isso que é da concepção, planejamento, para quando a gente chegar na etapa de produção, a gente já tenha isso tudo desenhado. É claro que vai ter abertura a mudanças, a gente vai testar com a criança, a criança vai falar que está muito, muito chato. A gente vai ver, vai refatorar, vai ver se a criança está aprendendo. É uma coisa dinâmica, só que a gente tende a fazer esse planejamento antes de ir para a implementação. E a produção nada mais é que é a implementação do jogo, do código, dos assets, da arte, do som, do que envolve essa produção de jogos. Com a realização de testes, no contexto dos jogos, a gente tem testes de jogabilidade, testes de bugs, testes unitários, essa coisa de código. Quando a gente vai para o contexto educacional, a gente tem que tomar um cuidado com esse teste, porque a gente também precisa fazer os testes de aprendizagem. Porque para um jogo educacional, não adianta só a criança estar se divertindo, eu preciso saber se a criança realmente está aprendendo. Eu estou falando aqui criança, porque no contexto da Game Mais que a gente está, a gente está trabalhando hoje com crianças de 5 anos de idade. Mas, entenda quando eu falo criança, vamos abrangir aí para aluno, vou tentar começar a falar aluno. Que o aluno, fazer o teste com o aluno para saber se ele está aprendendo. Se aquilo que a gente quis passar está realmente sendo efetivado ali no aprendizado dele. E no fim a gente tem a pós-produção, onde a gente vai ter, primeiro ponto, as lições aprendidas. O que eu aprendi com o desenvolvimento desse jogo, o que é que deu certo, o que é que deu certo. E eu faço fechamento, né, para que a gente está com o lançamento. Hoje a gente vai focar aqui na pré-produção. Essa concepção dos elementos fazem parte do jogo. Tudo bem até aqui, galera? Pessoal? Então, quem aqui desenvolve jogos? Já desenvolveu algum jogo? Eita, muita gente já. A gente sabe que dentro do processo de desenvolvimento de jogos, a gente tem a etapa de game design. Que é, a gente estrutura o jogo, né? A gente faz todo o planejamento ali do jogo. E no contexto do game design em si, a gente já tem no desenvolvimento de jogos uma equipe multidisciplinar. A gente vai ter um programador, a gente vai ter um artista, vai ter a pessoa de som, vai ter um roteirista. E quando a gente chega no desenvolvimento de jogos educacionais, normalmente o que a gente vê no contexto é a gente tem um professor, a gente tem um desenvolvedor. E o que é que a gente faz com isso? Falta essa multidisciplinaridade, né? Esse alinhamento entre áreas, essa conexão entre áreas que o professor Alexandre trouxe até na palestra dele. Então, a gente precisa ter essa preocupação também no jogo educacional. E isso não significa que vai ser um responsável por cada setor, por cada área. Mas a gente precisa saber que existem esses setores no desenvolvimento de jogos que são importantes que a gente tenha delimitado esse papel. Quem é que vai fazer a parte do game design? Quem é que vai pensar as estruturas, os elementos dos jogos? Game design, ele tem que estar alinhado com o professor, com o especialista que está desenvolvendo. Porque o professor, ele não tem o conhecimento de jogos. O game design, normalmente, ele tem o conhecimento, joga, sabe quais elementos estão relacionados aos jogos. Ele conversando com o professor, o professor consegue falar, olha, eu quero trabalhar essas habilidades, esses objetivos, eu quero trabalhar esse conteúdo. E o game design lá e pega e fala, hum, isso aqui fica legal com essa mecânica aqui. Aí eu quero trabalhar movimento parabólico. O game design vai chegar e falar assim, olha, quando o personagem pula, isso aqui é uma parábola. Então, a gente consegue fazer essa conexão entre o game design e o professor. E nos jogos educacionais digitais, isso é muito importante, porque é nessa fase que a gente vai delimitar também os objetivos pedagógicos. O que é que eu quero trabalhar? Que tema acho que eu quero trabalhar? Eu vou trabalhar meio ambiente? Eu vou trabalhar sustentabilidade? Quais habilidades eu quero trabalhar? Quem trabalha com a BNCC? Ou habilidades de desenvolvimento de soft skills? Desenvolvimento pessoal? Valores que eu quero trabalhar, trabalho em equipe, colaboração, competição? Então, o que é que eu quero trabalhar no meu jogo com essa criança? E também, ao final dessa etapa, a gente vai gerar documentos que são documentos importantes. É aquele famoso documento de game design, né? Que vai estar todo ali, que o pessoal chama da bíblia do jogo. Só que a gente precisa começar a entender o documento de game design, não só como documento que vai estar lá na descrição do teu jogo, mas como um manual de instrução do jogo. O documento de game design não é para estar toda a história do seu jogo, tudo em laborante, mínimos detalhes. Mas é para estar, tecnicamente, o que é que eu preciso saber para desenvolver o jogo? Quais aspectos técnicos que eu preciso saber para que um programador leia, para que o professor leia, para que o artista leia e saiba o que é que ele tem que fazer ali no jogo? É o manual de instrução, a gente vai passar desses elementos daqui a pouquinho. E quais são os elementos essenciais quando a gente está falando de jogos digitais ou jogos educacionais digitais? E aí a única mudança que a gente vai ter aqui é no fator pedagogia para jogos educacionais digitais. A gente precisa trabalhar elementos de tecnologias, e a gente precisa entender quais tecnologias eu vou usar para o desenvolvimento e aplicação. Onde eu vou aplicar esse jogo? Ah, eu vou usar o jogo para mobile, eu vou fazer um jogo para desktop, eu vou fazer um jogo para funcionar em uma escola pública. Quais as limitações do laboratório dessa escola pública? Eu preciso ter consciência disso para quando eu desenvolver o meu jogo, eu não vou desenvolver um super jogo, The Last of Us 2, para rodar num PCzinho. Não vai dar certo. Então a gente precisa ter essa consciência também para o desenvolvimento. Às vezes a gente não pensa nisso, mas isso precisa estar na nossa cabeça, essas limitações. O design é o que todo mundo aqui conhece, quem desenvolve jogos, que está mais consciente sobre esses aspectos do jogo. São os aspectos que a gente tem visualmente do jogo que a gente consegue perceber. personagens, narrativa, câmeras, controles, a gente vai passar também em detalhes por isso. A psicologia são os elementos que eu quero gerar emoção no jogador. Sentimentos. Então eu tenho alguns sentimentos que são importantes de ser gerados, sejam sentimentos esses bons e às vezes até sentimentos ruins. O medo da perda. Eu tenho ali no Mario três vidas. Eu perdi duas vidas, eu estou com uma vida. Eu vou começar a ficar com medo ali, tomar mais cuidado com os passos que eu vou dar, porque eu não quero perder aquilo. Isso é um sentimento negativo do jogador, só que leva também ao estado de fluxo. Então é muito importante a gente pensar em quais sentimentos a gente quer gerar com o nosso jogo. E no jogo educacional digital, a pedagogia. Quais as pegas educacionais eu quero abordar? Quais as habilidades? Como é que eu vou demonstrar isso no jogo? Eu preciso estar mostrando pequenos estímulos do meu conteúdo educacional para o jogador a todo momento do jogo, para que ele tenha essa retenção. Estou sendo aprendido e desenvolvido. E aí a gente vai passar dentro desses detalhes por todos esses elementos que envolvem. Na tecnologia, só para fazer um resumo aqui, a gente tem gênero, requisitos técnicos, a plataforma, linguagem de programação, ferramentas técnicas e métodos. Na tecnologia, a gente tem aqui clássicos, personagem, narrativa, câmera, controle, gráfico, percurso, complexidade. Para a pedagogia, aí a gente vai tratar isso aqui até um processo que precisa ser feito do início ao fim. Os outros a gente consegue trabalhar de forma isolada. Mas isso aqui a gente precisa seguir uma expectativa com a recuperação, o estímulo, com o aprendizado, a performance, a avaliação e a retenção. Na psicologia, alguns dos sentimentos que eu preciso causar dessas emoções. É a imersão, a evolução, a realização, a escassez, a criatividade, a socialização e a propriedade. Também são quem conhece gamificação, elementos de gamificação. Galera, alguém quer fazer uma contribuição até agora? O que é que vocês estão dando para entender? Está muito técnico? Está ok? Só para a gente saber e para todo mundo conseguir acompanhar. Oi. Vamos liberar o slide para vocês. E pensando até depois de jogar uma live, né? O pessoal está com dúvidas, talvez uma live de dúvidas junto com o Pong. Não é, Cléber? Acho que dá certo, que é um conteúdo bem interessante. Alguém? Alguma outra questão? Opa. Como que o professor faz o mapeamento com a pessoa que vai desenvolver o jogo? Esse é o trabalho de alinhamento mesmo, que é a parte um pouco mais complicada. A gente vai passar depois de uma metodologia que a gente usa, que auxilia nisso. Que é fazer o professor ter uma imersão dos elementos dos jogos e o game design, ele tem uma imersão dos elementos educacionais. Porque aí eles precisam trabalhar e esse é um negócio que vai envolver. Reunião, brainstorm, reunião, brainstorm. Até que a coisa comece a fluir bem e funcionar bem. Porque um precisa entrar na área do outro, ter um mínimo de entendimento, isso vai ser importante, para que consiga casar as ideias. Ou seja, desenvolver um jogo bem interessante. E aí, quando estiver lá na metodologia, eu dou uma atençãozinha ao ponto. Tecnologia. A gente estava falando dessas limitações tecnológicas. Gênero. Gênero de jogos. Vocês conseguem citar aí alguns que vem à cabeça? Gênero. RPG. Plataforma. FPS. Esses são alguns tipos de gêneros de jogos. Quem não é muito da área de jogos, estava tipo assim, Oxe, o que é isso? Esses são os estilos dos jogos que a gente tem por aí. Um jogo de RPG, que é roleplay, é aquele jogo que vai ter uma narrativa, vai ter um personagem, ele acaba tendo missões que ele precisa cumprir. Um jogo de FPS, que é jogo em primeira pessoa, de tiro, vai ser aquele jogo que tem aquela característica de estar a arma lá, a primeira pessoa, e eu não tenho a visão da pessoa, né? Eu só tenho aquela visão do universo. E o que é que isso influencia no jogo? Tudo. Porque a forma que eu vou desenvolver um jogo de RPG é diferente de uma forma que eu vou desenvolver um jogo de plataforma 2D, um jogo de plataforma 3D. E isso influencia diretamente nas outras escolhas dos elementos. Se eu vou fazer um jogo de FPS que trabalha a primeira pessoa, eu normalmente não vou desenvolver de forma muito detalhada o personagem, porque eu não preciso do personagem todo. Então, isso está influenciando lá na minha parte de arte e design. Requisitos técnicos. De onde você vai aplicar o jogo? Você vai aplicar para desktop, a gente vai falar isso aqui na plataforma também relacionada, na celular, quais são os requisitos disso? Qual é o processador? Qual é a placa de... Vai precisar de processador? Vai precisar de placa de vídeo? Para o meu desenvolvimento, o que é que eu preciso também para desenvolver esse jogo de limitação técnica? Eu preciso ter esse entendimento para eu ter a limitação do meu jogo. Eu não vou conseguir, como eu falei, construir um jogo ali, um cyberpunk, um The Last of Us, para rodar num computador que não vai ter esse processamento. Oi. Oi. Essa é até uma preocupação que eu tenho com mim mesmo, porque uma das vezes que eu desenvolvi um jogozinho base, a otimização dele ficou horrível, e o meu computador já era meio fortinho, mas ainda ficou péssimo. Foi a Unity. Era um jogo que era um tutorial pronto, ficou lento. Isso aí é uma preocupação que a gente precisa ter, porque depois a gente vai e gasta ali um esforço desenvolvendo o jogo, e quando a gente vai aplicar, pum, não funciona. E aí isso acaba sendo um retrabalho chatinho da gente lidar, porque refatorar um jogo é complicado, galera. Então a gente precisa ter essa consciência dessas limitações, porque ela percebe quais são as limitações do computador que ela está desenvolvendo, ela consegue otimizar, pensar como é que eu vou fazer a arte. Às vezes eu não vou fazer uma arte 2D, às vezes eu vou fazer um pixel art, 16 pixels, 4 pixels vai aí na minha limitação do que eu quero trabalhar. É claro que às vezes todo mundo quer construir um jogo super, um triple A da vida, mas às vezes a gente não vai começar assim. Então a gente tem que olhar assim, pé no chão, a realidade do que a gente consegue entregar agora. Linguagem de programação também influencia, porque ela está diretamente relacionada também à plataforma que eu vou utilizar. Essas aqui, para quem não é desenvolvedor, eu trouxe aqui alguns motores de desenvolvimento de jogos, que você vai curando a idade, depois tem Unity, a Unity vai trabalhar com uma linguagem de programação específica de C Sharp, Unreal também já é para jogos um pouco mais complexos, mas é bem legal, Construct é bem legal de desenvolver, é fácil, tem web, então vai do seu interesse também de olhar esses motores que ajudam, ou se você quiser desenvolver na mão, aí tem que ficar à vontade, né? Essas ferramentas. E as técnicas e métodos que a gente for desenvolver, a gente vai passar por uma técnica de um processo de desenvolvimento, uma metodologia de desenvolvimento de jogos educacionais, mas aí ela também vai influenciar o seu planejamento, o seu processo de desenvolvimento. Eu vou afinar as mídias, eu vou fazer um jogo digital, um jogo para mídia digital, um jogo para mídia física, se mídia física vai ser no cartucho, vai ser no DVD, parece ser antigo, né, gente, mas a gente tem aí o Switch trabalhando com cartucho ainda, tá? DVD, CD, então essa mídia também precisa saber o que é que essa mídia precisa. Às vezes eu vou precisar exportar um jogo para uma mídia digital, eu quero colocar na Steam, eu quero colocar no Playstation, eu quero colocar nessas lojas, ou às vezes numa mais física, que eu quero trabalhar com uma parte física ali de um console que tenha sido lançado. Então isso tudo vai influenciar nas escolhas dos elementos que eu vou fazer para o meu jogo. Design, aí é agora que todo mundo gosta dessa parte, quando a gente pensa em desenvolvimento de jogo, parece que é só isso que a gente precisa fazer, mas não, galera, tem um bocado de coisa. Personagem, a gente precisa entender o personagem e entendo que, claro, vão ter jogos que não vai ter personagem, que não vai ter narrativa e que é legal, mas aqui a gente está falando de elementos essenciais que seriam interessantes de estarem dentro do jogo educacional, que é o que a gente está abordando agora, para que a criança tenha mais interesse, o aluno tenha mais interesse, em jogar aquele jogo. E o personagem, a gente precisa entender o personagem, não só fisicamente, o que é que o meu personagem quer. Mas o que eu quero passar? Se eu estou trabalhando com crianças, eu quero um contexto de personagem mais fofo, que se limite para criança, vai ter uns olhos grandes, vai ser um personagem estilo Disney, sabe o que vocês estão falando? Diferente de quando eu for trabalhar com jogo para um pré-adolescente, eu posso um free fire da vida, eu consigo trabalhar outros elementos virtuais no meu personagem. Mas o personagem também, eu preciso identificar qual a narrativa desse personagem, qual a história desse personagem. e a arte, como o Natan falou lá, a modelagem vai influenciar. Porque aqui, quando a gente olha o Bowser e o Mario, a gente consegue identificar quem é o personagem bonzinho e quem é o inimigo. Porque está aqui o Bowser cheio de espinho e o Mario com essa cara toda de fofa aqui. Aí você consegue identificar visualmente. E esses são elementos importantes que a gente precisa notar. Eu não vou construir, tendo a não construir um personagem que é o bonzinho do jogo, o personagem principal do jogo, e ele todo macabro. Normalmente não. Normalmente eu levo esses sapatos de espíritos de uma cor mais assustadora para os inimigos. E os personagens estão relacionados. Personagens principais, NPCs, que são personagens adjacentes, inimigos, tudo isso que envolve esse tipo de contexto. A narrativa do jogo, e às vezes até a narrativa do personagem que se engloba, o que vai ter nessa narrativa? Ela vai ser cativante? Que ela mesmo vou ter? Vou definir um roteiro? Então é importante que eu pense nisso, tanto na narrativa do jogo quanto na narrativa do personagem. A câmera, ela influencia diretamente os outros elementos. Como eu quero trabalhar essa câmera? Eu tenho aqui, por exemplo, nesse jogo, eu nem sei qual, eu acho que é o... acho que é o Poverdeiro. A Fast Night está aqui. A gente coloquei e nem vi. Mas a gente tem essa câmera aqui, que é um jogo também de tiro, de FPS, só que ele não está aí em primeira pessoa. Primeira pessoa. mas eu vou ter aqui, aqui eu já vou ter uma câmera de cima, vai dos elementos que eu quero trabalhar, isso vai influenciar, porque se eu coloco esse tipo de câmera em cima, ele não vai funcionar muito bem com jogos 3D. Eu não vou conseguir, eu fiz todo o detalhamento 3D do meu personagem, eu vou colocar a câmera de cima que não dá para olhar nem a cara dele direito. Não faz sentido. Então, a câmera vai influenciar, e a câmera não está relacionada só ao ângulo que eu quero mostrar, das coisas que eu quero mostrar. Está relacionada em todos os elementos que eu vou ter na minha interface. no jogo, por exemplo, mobile, esse aqui do Fortnite, eu tenho todos esses elementos aqui. Eu vou ter o controle aqui da movimentação, vou ter inventário, vou ter outras coisas que estão de fácil acesso para o personagem. Então, se eu vou estar trabalhando, que eu escolhi a plataforma, um celular, eu tenho que ter noção quais controles o meu usuário, ele já está acostumado com esse tipo de jogo no celular. Não adianta muito eu querer inovar e colocar uma coisa mirabolante no jogo que o jogador já está acostumado, que ele vai acabar tendo mais dificuldade de aprender e aí talvez não se engaje tanto no seu jogo. a gente precisa olhar até o que já tem produzido antes dentro do que a gente definiu para o gênero e seguir essa padronização. É claro que dá para inovar em vários aspectos e vai da nossa força de vontade mesmo e cara de pau de fazer aquilo acontecer. Às vezes, dá certo. Onde eu gostava aqui, controle também está relacionado a isso, que são os tipos de controle. No celular, eu trabalho com touchpad. Se for um jogo para PC, eu vou trabalhar ali com teclado e mouse normalmente. Se for um jogo para um console, eu vou trabalhar com o controle daquele console que tem botões específicos. Então, eu preciso analisar também isso para fazer uma padronização desses elementos que eu preciso ter noção. O gráfico relacionado ao que eu quero tinta. Eu vou usar um pixel art, eu vou usar um modelo 3D, um modelo 2D, aí vai do que da minha intenção de se alinear. Todo mundo está conseguindo entender que todos os elementos se juntam, né? Um tem interdependência do outro para a gente conseguir ter esse desenvolvimento. O percurso do jogo estão ganhando ali o negócio. Estão jogando ali, ó. gajando. Estão ali no fluxo. Mas o percurso é em relação normalmente ao caminho que eu quero que o meu jogador siga. E o jogador, ele precisa ter essa criatividade, pelo menos essa noção de que ele tem a liberdade de escolher o caminho dele. O caminho está delimitado ali, mas aí você coloca uma portinha lá no mar, você coloca um tubuzinho que ele pode escolher descer ou seguir por cima. Então, eu dou essa sensação de liberdade aí para o jogador, mas dentro de um percurso que eu já defini. Certo? Mesmo em jogos que são super abertos, aí que a gente pensa que não tem fim, tem um percurso todo é limitado. E a complexidade está diretamente relacionada ao fluxo, que é como que eu faço essa, que a gente vai falar até mais, essa evolução da complexidade do jogo. Então, a gente pega jogos como o Candy Crush, que quem inicia, inicia aquelas fases facinhas, muito simples de passar, que você já dá aquele engajamento. Nossa, consegui, estava muito difícil. e aí depois quando você vê, entra nas fases milagrantes aí, que você fica lá horas e horas tentando resolver, mas que dá certo, né? Mas isso aí, a complexidade, ela vai aumentando de acordo com a habilidade do jogador. Por isso que acaba sendo engajante. Algum ponto por aqui, pessoal? Passando rápido, tá? Dá pra ter uma noção? Tranquilo? Dá vontade. E aí a gente vai pra parte pedagogia. E aí é aqui que a gente precisa tomar cuidado, né? E atenção no desenvolvimento de jogos educacionais digitais. Eu preciso ter esse passo a passo. Não é que eu preciso, né? A gente indica que vocês tenham esse passo a passo no desenvolvimento de jogos educacionais. Eu preciso gerar uma expectativa no jogador. Ele precisa saber o que ele vai aprender naquele negócio. Eu vou trabalhar habilidade de localização, eu começo a mostrar, olha, direito, esquerda, uma seta ali, um negócio assim. Porque isso também é o que vai estar gerando os estímulos nele que precisam ser demonstrados ao longo de toda a fase, vamos chamar de fase, ao longo de todo o jogo. Eu preciso fazer uma recuperação da memória do jogador. Então, isso aqui a gente não trata só no jogo, mas também quando a gente vai tratar atividades, mesmo de pedagogia na sala de aula. Como é que eu faço essa relação entre o que o aluno ele vê no seu dia a dia com o que eu quero ensinar? Se eu vou trabalhar com matemática, o aluno ele já está vendo que aqui essa coisa da cadeira aqui é um quadradozinho, como é que eu levo isso para o jogo para ele ter uma noção daquilo? Então, eu preciso estar vendo formas de como é que eu consigo recuperar esse aprendizado do aluno e conectar com o que eu quero mostrar no meu jogo. O aprendizado, através desses estímulos, vai ser gerado esse aprendizado, tende a ser gerado esse aprendizado, que eu preciso estar fazendo essa performance e conhecer essa avaliação. Que é dar ao aluno, que é o que o jogo permite, que a educação tradicional acaba negligenciando, é essa possibilidade do erro e do retorno ao erro, de você tentar novamente. A gente tem a avaliação tradicional aí, que teve nota baixa e pronto, acabou-se, não tem como você tentar de novo. E o jogo permite isso, o jogo permite que você erre um puzzle, você tente de novo, você tente de novo, você vai tentar, até você conseguir fazer. E isso traz a habilidade de você estar com persistência ali, outras habilidades, você consegue chamar um amigo para ajudar, vai num fórum para saber como é que resolve aquilo, quem joga sabe como é. E aí, quando você vai num fórum perguntar para a pessoa lá, ei, você que já passou, isso aí me dá uma dica para eu passar essa fase, isso aí não é que você está colaborando, você está fazendo trabalho em equipe ali, outras habilidades que podem ser trabalhadas. Então, a gente precisa, que é muito interessante no jogo, dar essa oportunidade do aluno arrear e aprender. E ele não vai só errar, ele precisa identificar aquele erro. Então, quando eu estou jogando, é que o Mario, acho que eu trouxe, porque todo mundo deve conhecer, né? O Mario, ele está lá, o Mario grande, se ele faz uma coisa, pega lá no bichinho que ele não pode, ele vai primeiro diminuir. Eu, como jogador, já vou ter aprendido aquilo, porque deu esse estímulo, ele fez essa recuperação, eu vou aprender que eu não posso tocar naquele bicho, porque tocar naquele bicho não me faz bem. Se eu tocar no cogumelo, ele me faz bem. Então, eu tenho esses estímulos de aprendizado que vai dando essa recuperação, para que eu consiga reter. E a gente tem conteúdos paralelos que podem ser trabalhados de jogos comerciais que a gente traz para o jogo educacional. Então, a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, conceitos de matemática com compra e venda, em jogo eu vou comprar um item. Eu sei que a criança, ela não sabe que dois mais dois é igual a quatro, mas a criança, ela sabe que ela precisa de dois ouros aqui, mais duas gemas, para comprar aquele item que vale quatro moedas. Ele sabe disso, e como é que ele não sabe quando eu chego, quanto é dois mais dois, e a criança não sabe, mas no jogo ela sabe exatamente o quanto que ela precisa coletar lá para conseguir montar o item, comprar aquela skin, comprar aquele item bacana. Então, isso a gente precisa tentar trazer esses aspectos para o jogo educacional e para a visão, porque a criança, ela não sabe, mas a partir do momento que eu aponto aquilo para ela, ela começa a entender e assimilar. Ok, galera? Vou passando e perguntando dúvidas, não? Dá para a gente seguir. E aqui a gente vai para o finalzinho dessa parte, mas ainda tem muita coisa, tá? De psicologia, sentimentos, emoções que eu quero trabalhar com o meu jogador, com o meu aluno. Sentimento de imersão. Quais aspectos eu posso levar para que ele emerge lá dentro, para que ele tenha esse sentimento de imersão? Eu quero trabalhar o sentimento de dono dele, eu quero trabalhar com que ele tenha essa parte de criatividade dentro do jogo, eu quero trazer essa evolução para eles. Então, por mais em qualquer jogo, a gente precisa ter uma evolução do nosso personagem e a evolução do jogador dentro das habilidades. O jogador, ele chega no jogo sem habilidade nenhuma, normalmente, né? É claro que eu já jogo muitos jogos de RPG, se eu pegar um jogo de RPG, eu tenho noção dos controles, eu tenho noção para onde vai. Mas eu vou ter que aprender naquele jogo. O que é que faz? A gente tem os tutoriais, eu vou aprender como é que é a movimentação, eu vou aprender a pular, e isso eu vou tendo evolução. E o jogo, ele vai me dando isso de pouquinho em pouquinho. Dificilmente, você vai chegar no jogo, a não ser que seja o que é aquele feito para a pessoa não conseguir passar, né? No Dark Souls da vida. mas, a gente vai começar lá com habilidade básica, eu vou aprendendo a andar, depois, ah, eu posso pular aqui, aí eu pulei, um, aí depois eu falo assim, olha, tem um pulo duplo, você pode pular duas vezes, aí eu aprendo a pular duas vezes, e aí eu vou assimilando essas habilidades. Do mesmo modo, eu tenho a evolução dos meus itens, eu vou lutar com o inimigo, o inimigo aqui é fraco, eu sei que com um hit, um tiro ali, eu vou matar ele, mas depois eu vejo o inimigo mais forte, até que vai o chefão, e o chefão não vai dar para mim, ali eu entrei no jogo, já vou lidar com o chefão, não, eu vou primeiro destruindo vários inimigos pequenininhos para que eu consiga ter aquela habilidade de luta, para que quando eu chegue no chefão eu saiba usar as habilidades, eu saiba usar os itens, a espada, o que é que for, para conseguir finalizar aquele chefão. Então, eu vou tendo esse sentimento de evolução dentro do jogo. A realização, também está muito relacionada a isso, é como que você traz alguns elementos para que tenha no jogo, jogador esse sentimento de realização. Se eu conseguir, por exemplo, conquistar, finalizar um puzzle, um puzzle muito difícil, se eu matei um boss e esse boss me deu uma vida extra, o inimigo me deu uma vida, se eu cumpri um desafio, ganhei X moedas, esses são sentimentos de realização, que eu consigo estar dando para o jogador esses pequenos estímulos para ele se sentir motivado, vou mexer na linha com a emoção dele. A escassez é o segmento ou medo da perda, então, eu tenho ali três vidas, eu sei que se eu perder aquelas três vidas, eu não tenho mais, eu vou ter que reiniciar. Eu tenho um item, por exemplo, do K-Kong, quem é que jogou do K-Kong? Você tem lá as moedinhas do K-Kong, se você chegou lá na parte do desafio tá o O, você não pegou o K, aí você já, meu Deus, perdi, a minha bonificação extra para quê? Tascou. Aí eu estou essa escassez, então, eu fico atento ali para saber o que tem de limitação que eu consiga pegar. Então, é dar esses estímulos, moedas diferentes, um item raro dali dentro, se ele cumprir tantos desafios aqui de matemática, esses puzzles de matemática, ele vai ganhar essa medalha, se ele não, ele não ganha essa medalha. Então, ele sabe que tem essa limitação. A criatividade, é ter essa possibilidade também desses desafios de eu resolver de várias formas. Dentro ali, a gente chega numa sala de aula tradicional, a gente vai fazer a prova, a professora fala, eu quero essa prova com esse método aqui, é básica. Aí, quando você chega no jogo, você tem diversas possibilidades, vai da sua criatividade para resolver o problema. Então, essa é uma coisa incrível dos jogos, porque você consegue aprender realmente usando essa criatividade, pensando em não só indo no método. Depois, você consegue transpor aquilo para o método tradicional, mas os jogos permitem essa criatividade. Socialização, hoje os jogos, principalmente para as crianças, eles estão sendo feitos para socializar, multi-play, as coisas, é muito difícil lançarem um jogo single-play. É complicadíssimo. Mas mesmo a socialização que não seja dentro do jogo, que eu tenho essa possibilidade, através de fóruns, através da comunidade que é desenvolvida. Então, se eu conseguir levar isso para o meu jogo educacional, é muito importante. que as crianças comem todas as crianças, os alunos comuniquem e possam fazer essa troca de trabalho na equipe, colaboração. E a propriedade é o sentimento de posse. Então, eu dou, por exemplo, ranking, medalha. Eu sei que eu estou ali, eu sou diamante, eu sou ouro, eu estou ali no início, aquilo me pertence. Se eu, minha habilidade é jogar um pouco mais, eu vou avançar naquilo. Então, está me dando esse sentimento de posse. Eu ganhei um troféu de um evento, eu ganhei um item que só tem naquele evento, não vai ter de novo. Então, ali eu tenho um sentimento de posse com o jogo e aquele personagem se torna meu. Quando eu customizo um personagem, que eu coloco uma roupinha, coloco um item nele, aquele personagem é meu. É o personagem do jogo, mas ninguém tem um igual. Então, eu tenho essa posse com o jogo. Ok, pessoal? Ficou claro alguma questão aí? Eu acho que vocês com a cara tão assim, eita, até que está dando certo. Mas aí, a gente passou desses elementos essenciais que envolvem os jogos. Esses são alguns, gente. Tem vários outros, mas a gente acaba tratando esses como indispensáveis, digamos assim, para o desenvolvimento de jogos educacionais digitais. É claro que a gente vai fazer a mesclagem entre eles, e um ou outro pode ficar de fora, mas é interessante. O quanto mais eu consiga fazer essa relação, é mais interessante para o desenvolvimento do jogo. E aí, vamos ver um passo a passo, uma breve metodologia aqui, para ver como é que está meu tempo aí, para a produção desse jogo, a pré-produção. Aqui na Game Mais, a gente trabalha com a Playdux XP. Está aqui, porque foi o meu trabalho de pesquisa, mas a gente usa, é um trabalho validado, é bem interessante. A gente utiliza a metodologia que faz uso do Design Thinking para educadores, não sei se alguém conhece essa metodologia, Design Thinking para educadores, para o desenvolvimento de jogos. É um casamento bem interessante. Então, a gente utiliza as primeiras três etapas do Design Thinking para educadores relacionadas aos elementos dos jogos. Por quê? Porque o jogo, ele precisa focar no público-alvo. Eu tenho que entender quem é o meu aluno, o que é que o meu aluno está consumindo, a gente vai ver, para que eu consiga desenvolver um jogo que seja interessante para ele. Não adianta desenvolver um jogo interessante para mim. Tem que ser interessante para quem vai jogar. E os conhecimentos dos elementos que a gente acabou de passar. E aí, como é que a gente faz isso? Na etapa de descoberto. Ali o iniciozinho. A gente vai começar a identificar o público-alvo. Eu vou trabalhar com alunos que são crianças de cinco anos. O que essas crianças estão consumindo? Que tipo de desenhos animados elas estão consumindo? Que tipo de séries? Que tipo de jogos elas estão consumindo? Qual o interesse delas em música? Porque aí, se eu consigo ter, começar a ter uma base sobre o que o jogador gosta, o que ele está achando interessante e o que eu consigo pegar como inspiração para mim, para o meu jogo. Ter a criança vidrada ali em Roblox, que elementos de Roblox são interessantes que eu posso trazer para o meu jogo? É assim que a gente vai funcionando. Definir a problemática. Eu preciso analisar e entender esses problemas. Que problema eu quero trabalhar? Aí vai depender de onde você quer. Você quer trabalhar com matemática? Qual o problema? Eu quero trabalhar operações e matemática. Por quê? Porque os meus alunos não estão conseguindo entender qual é a diferença entre soma e multiplicação. Eu quero trabalhar geografia, eu quero trabalhar graus, eu quero trabalhar língua portuguesa, eu quero gêneros, de texto. Então, qual é essa problemática que eu quero abordar e que eu quero levar para o jogo? E aí eu começo a casar esses outros elementos que a gente for vendo com essa problemática que eu quero abordar. Pesquisar referências. E é aqui que entra esse papel do game design com o professor. Vai precisar pesquisar referências. A gente pode pegar como base aqueles elementos que a gente vive e ver personagens. O que o meu aluno está consumindo? Roblox? Quais são os personagens do Roblox? Como é que eles funcionam? Ah, são personagens 3D, são quadradinhos lá, eles têm essa movimentação. O que é que mais? Ah, o meu aluno está consumindo o desenho da Disney. O que é que tem interessante nesse desenho? Como é que ele funciona? E eu começo a coletar essas referências pegando base daqueles elementos. Aí eu penso, quais seriam as possibilidades de personagem? Eu posso trabalhar um personagem 3D assim, estilo Roblox, estilo Minecraft, que é quadradinho que o meu personagem está usando. Então, se o meu aluno já está jogando Minecraft Roblox, e acha interessante, jogando os tambogás, por que não eu seguir numa mesma linha visual desses jogos? Pode ser que traga mais familiaridade para eles. Pesquisar elementos de, eu vou trabalhar habilidades de matemática, O que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, está trabalhando de habilidades? Quais objetivos eu quero trabalhar? É operação? Como é que é hoje feito isso no livro didático? Quais aulas normalmente os professores trabalham isso que é interessante, que a criança realmente aprende? Eu começo a coletar isso, é coleta de referência, é pesquisa, gente, não tem muito para onde fugir. Não adianta eu querer fazer o jogo sem imergir ali no que está sendo vivenciado ali pelos alunos e por todo jogador. E aí, depois que eu fiz essa identificação do público, defini a problemática, pesquisei muitas, muitas referências, e aí, peguem referência porque é o que a gente precisa ter uma base de dados muito grande para que depois a gente consiga interpretar esses dados. E como é que eu interpreto esses dados? Muita sessão de brainstorm com a equipe. Aí vai ser a equipe, é a equipe de dois, é eu-quipe, mesmo se for eu-quipe, mas tenta trazer gente de fora para conversar com vocês, fazer sessão de brainstorm. Aí eu peguei ali várias referências de narrativa. Ah, o meu aluno, ele gosta, a minha aluna, o meu aluno gosta de Moana. Peguei lá a narrativa de Moana, como é que é, a Moana iniciou lá, aí depois tem aquele plot, aí no final, aquele final esperado, não quero dar spoiler, mas acho que todo mundo assistiu, ninguém esperava. Então, o que é que tem de interessante na história da Moana? O que é que tem de interessante na jornada do Minecraft? Então, eu começo a interpretar isso nas sessões de brainstorm. E aí começa a vir. O game design vai dar umas ideias, vai ter a interpretação dele, o professor vai dar outras ideias, vai ter a interpretação dele, e aí a gente começa, na sessão de brainstorm, é aquilo. Todo mundo vai dando ideias a partir dos pontos que foram levantados, das referências, sem nenhuma discriminação. Aqui não é, nessa sessão de brainstorm, não é espaço para falar, olha, isso aqui não é uma ideia legal. Às vezes é uma ideia mirabolante, você pensa, isso aqui não vai dar certo, mas depois a gente consegue alinhar com a cara Alexandre rindo ali, porque é ele que chega com a ideia mirabolante lá na empresa. Então, eu quero fazer o personagem capotar, de lá, eu não sei de onde voltar, meu Alexandre, não vai dar certo não, vamos dar só um pulinho aqui, aí a gente consegue alinhar, para dar certo. A definição da temática, isso aqui é importante também em relação às pesquisas lá, eu pesquisei várias referências. Aí eu vi com o meu aluno, gosta de Moana, gosta de Mogli, não sei o quê, então o que ele gosta? Ele gosta muito dessa temática de natureza. Então, por que não eu fazer um jogo com um tema de natureza? Ah, ele gosta muito de filmes de piratas, ele está muito vidrado em piratas, virado em vampiros, aí eu posso pegar essa temática e levar para o meu jogo, já que ele já tem essa formalidade interessante. Selecionar esses insights, essas estratégias do que foram feitos, aí eu começo a ter noção, falar, olha, de tudo isso aqui que eu pesquisei, eu acho que o que faz sentido para o meu jogo é esse aqui. Aí eu começo a selecionar essas ideias. E eu vou transformando essas ideias em elementos visuais. Aí eu vou fazer esboço de personagens, eu já olhei ali várias referências de personagens, eu começo a fazer o meu artista lá, fazer o esboço de personagens, faço um plot da história, um resumo ali da história que eu quero trabalhar, faço fluxograma, storyboard, pego realmente elementos, coloco a cabeça do Minecraft aqui no Roblox e eu vou fazendo esses elementos visuais para ter uma noção ali do meu board do jogo. Para que depois eu comece a etapa de ideação, onde eu realmente vou selecionar essas ideias. Eu já pesquisei tudo, já fiz uma seleção ali para a seleção e agora eu vou pegar essas ideias e realmente ver o que é que vai entrar, o que é que não vai entrar no meu jogo. Às vezes eu vou descartar um bocado de coisa. E aí eu vou começar a fazer esse refinamento e detalhamento para que a gente elabore o documento de game design aqui. E isso aqui ainda está na parte de pré-produção, tá galera? Aqui a ideação já não é a parte de implementação, não é o desenvolvimento. Aqui é a parte de concepção, eu estou tendo a ideia do jogo e estou organizando ali. E aí depois que eu faço esse detalhamento, eu peguei lá e fiz olha, meu personagem esboço é assim, ele vai ter essas habilidades, ele tem esse backstory aqui bem interessante. Aí eu jogo lá no meu documento de game design. Personagem, Joãozinho, vai ser um personagem 3D, ele tem habilidade, ele vai conseguir movimentar, ele vai conseguir pular, vai conseguir aqui um controle. ah, eu vou fazer para mobile. Então, o Joãozinho, o controle vai ser assim, aí eu faço o desenho lá da tela, para quando o desenvolvedor for lá implementar, já esteja tudo ok, lembra ali o manual de instruções. E a gente tem outros elementos que se envolvem, documentos auxiliados, aí que vai ser, opa, perdão, vou passar aqui. é uma pergunta bem chata, mas falando da parte da ideação, é claro que algumas ideias não vão ser jogadas fora, mas quando a gente pensa no foco de um jogo, a gente vai levar em conta também o ambiente que está sendo passado. Aí é assim, as questões mais técnicas, tipo, no processo de ideação, elas são, por exemplo, a parte de estrutura de dados, o banco de dados em si, ou o mapeamento do processo, a parte de ideação, tem algo topo assim, para dizer, pode fazer, por exemplo, algum tipo de álgebra no jogo, por que vai necessário disso, está na ideação? Boa pergunta. Aqui na ideação, a gente vai estar fazendo essa ideia assim do jogo, essas são ideias da parte de pré-produção. Aqui eu consigo ter uma noção, aí você vai ver como isso se relaciona. Se eu definir lá aqui na minha ideação como o meu personagem ele vai andar, vai se movimentar, vai ser um jogo mobile, ele vai se movimentar, ele vai pular, não sei o que, eu já consigo fazer uma base de estrutura de dados, fora do jogo, que vai ter ali a movimentação básica, as habilidades básicas de pulo que vai se replicar para o personagem, vai ter o controle, o controle eu vou trabalhar mobile, então eu vou fazer ali os inputs mobile, então eu consigo ter esse desenho inicial. E aí a partir do ponto que eu vou detalhando o personagem agora, ele vai ter essa super habilidade aqui do Mario de coletar estrelas, vai vir mais na frente desse detalhamento, aí eu vou avançando a uma estrutura. Respondido? Achou. Ok? E aí a partir disso aqui a gente vai ter o planejamento do jogo para seguir para a implementação. O documento de game design está aqui, então está aqui. O documento de game design ele vai ser ali uma instituição do seu jogo, mas ele é um documento dinâmico. eu vou mudar, eu vou aqui colocar com o personagem, ele vai andar, ele vai pular, depois eu vou falar assim, não, eu acho que eu quero pulo duplo, aí eu vou e tenho que atualizar o documento de game design. Por quê? Porque o jogo ele também é muito dinâmico, eu preciso observar isso e estar fazendo essa atualização aí para o meu jogo estar sempre sendo interessante, a partir dos testes. Dez minutos, aquela plaquinha, calma, está aqui na forma resumida, vai dar certo. Uma forma resumida do que a gente abordou agora nessa metodologia. A gente precisa entender o nosso público-falvo, a faixa etária é importante, o que eles estão curtindo. Identificar o problema que eu quero solucionar de acordo com sua vivência, como professor, de acordo com as necessidades do público. Definir o tema, pesquisar muitas referências, pesquisar referências, fazer essas reuniões de brainstorm, alinhamento com a equipe e aí a gente passa construindo o documento de game design. Dúvidas? Estão chegando no final. Questões, dúvidas, comentários, não? críticas. Então, beleza, pessoal. Passando aqui, Game Mind, que eu estou representando hoje junto com o Pong. Opa, alguém queria falar? Tá. Tá, vou seguir aqui. Estou perdida. Game Mind, somos uma spin-off acadêmica, desenvolvendo uma plataforma de jogos educacionais de Itajin. Vai ser lançada em janeiro, uma versão gratuita e depois a gente vai fazer o lançamento da versão final. estamos no segmento das tecnologias educacionais e a gente tem a missão de formar profissionais pensantes preparados para o futuro com essas habilidades, capacidades que eles precisam ter para enfrentar os desafios do século XXI. Isso a gente começa na base, a base no criança. Então, aqui a gente vai formar os profissionais através dos jogos. Através dos jogos, a gente desenvolve essas habilidades que eles precisam. É claro que a gente está pensando isso quando a gente pensa em um profissional lá no futuro, precisa dessas habilidades aqui, precisa de trabalho em equipe, precisa dessa noção de colaboração, do acerto ao erro, do estar aberto ao erro. A gente começa desenvolvendo lá na base, através dos jogos. A gente tem sim formação, os cursos de formação, mas aqui a gente está pensando diretamente na plataforma de jogos que vão desenvolver essas habilidades. Oi? Participa do... Ah, sim. A plataforma de jogos a gente vai desenvolver em... A gente vai lançar em janeiro. Ainda não está pronta para lançar. A gente está aqui no cantinho com uma demonstração. Quem quiser, aqui na demonstração lá. Esses aqui são os nossos personagens principais. Oi. Não, é uma... Não é uma engine, tá, gente? A gente é uma empresa que a gente está desenvolvendo. Eu vou chamar que a gente tem, né? A gente já tem uma plataforma de jogos para português e matemática nessa etapa de alfabetização que ainda não está lançada, mas a plataforma professores, pais, escolas vão poder ir assinar, fazer uma assinatura e ter acesso a todos esses nossos jogos, mini-jogos, atividades gamificadas, recursos didáticos com sequência didática, planos de aula, atividades e capacitações com aprendizagem baseada em jogos. Agora, hoje temos o quê? Hoje, o que a GameMage tem? Formações e cursos. Então, a gente também vai estar lançando uma plataforma de cursos em dezembro e a gente já está começando a formação, inclusive, próxima sexta, tem formação lá no Instituto Metrópole Digital. Onde vocês acompanham para saber tudo isso que eu falei e perguntar? Gente, pode perturbar lá no Instagram, certo? Responderemos dúvidas, qualquer questão, vocês podem conversar lá, pode chamar a gente, não tem problema, estamos lá 24 horas por dia, somos blogueiros. E é isso, pessoal, agradeço muito a participação de todos, espero que tenha colaborado para o aprendizado de vocês e que a gente consiga desenvolver jogos muito mais interessantes para os alunos a partir de hoje, certo? Aberta a qualquer questão aí. Obrigada, gente, bom evento aí para vocês. Obrigada, gente, bom evento aí para vocês.